Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar um pouco. Tchau, gente. O que é isso que me lembrou? Ah, tem alguém aqui! Você espera muito, Mãe Mãe. Eidea também. Obrigado, Krali. Uau... Não tem muito tempo, Eidea. Eu não me lembro que você realmente veio. Eu não me lembro. Eu ainda me lembro que você vai ficar em um lugar que você não encontrava. Você não pode falar isso, certo? Eu acho que não é a primeira vez que você ouviu. Ok, eu vou chorar agora. Eu vou chorar agora para vocês. Ah, não é isso. Eu vou chorar agora. Ok, ok. Eu vou chorar agora. Vocês são... Olá, eu sou o Pai Mãe. Eles são todos os meus companheiros. Você não pode me lembrar como eu. Ok, vocês estão bem. Você pode me chamar de Mãe Mãe. Então eu não vou fazer nada. Então eu vou para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wow, aliás, aliás tem uma grande cação! Legal, é isso que eu estou fazendo. A gente tem uma grande cação de uma cação. Eu sei que o Í迪亚 é só para quem não está. Ah? Como é? Desculpe. Não sei se não falar. Eu acho que é um problema. Tudo bem. Eu acho que é um problema. Ah... Há muitos lugares, mas não há muitos lugares, mas não há muitos lugares, e não há muitos lugares. Olha, é muito legal. Ah, não me diga. Este é um lugar que é um lugar muito divertido. Há alguns dias, não sei o problema. Há toda a dor... Parece que... Há uma vez que se tornou uma vez? Sim. Há uma coisa que se tornou em um lugar. O que é que é isso? Ah, é verdade, é que alguém disse que a gente tem que ter uma luz bonita, que é a luz de luz. A luz de luz se derrubar, dentro da escritura de um monte de água, e o fogo de água também se derrubar em um lugar. E quando ele fez um descanso, ele fez um descanso de um descanso. Espera, descanso de um descanso? Sim, ele não ouviu a me avisar. Ele entrou no meu lugar. E aí... E aí... E aí... Sim, você só diz uma vez. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Fui para! O que é que vai mudar o colorido? Que vai mudar o colorido? Mãe-mãe, você não conhece uma pessoa que se chama Saino? Eu não ouviu. O que é? Eu não sei. Eu acho que vocês estão sempre nos soaking facilmente. Você só vai dar uma coisa sobre as propiedades. Vamos lá para aarcha direção de 받as. Tem pessoas? Andamcarna. Vamos lá para salvar o alvo. Llan, Llanoc. O que é o alvo? Eu sou um homem de Deus. Você tem um homem de Deus. Ele está mudo assim. Ele está tão ruim de dizer isso. Ele é um homem que você está dizendo. Ele é um homem que está ficando tão forte. Ele ainda está ficando sem dúvida. Como você está? Você é loucada para mim, Elam? Você pode pensar em uma coisa que eu sei. Você ainda precisa me agradecer? Claro. Você pode não ter acesso a minha ajuda. Por isso... Você não tem acesso a sua ajuda. Obrigado por você. Eu não tenho acesso a ajuda. Elam, ela não é verdade. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu acho que você precisa de ajuda. Ok. Você já estávamos muito tempo. Você já estávamos com isso. Você é loucada. Vamos lá. Vamos lá. Estão... Estão! Estão! Você não pode realmente me deixar. Nós... nós somos um casamento. Nós somos um casamento. Você não vai ser um maluco. Eu tenho que você ter um maluco. Você tem que... você tem que se torne a família. Você tem que pensar a melhor razão? Você tem que se torne o nome da família? Você pode me dizer? Você tem que se torne para você. Você tem que se torne para você. Para você, nós temos que ir para você. Eu... Os caras dos caras são assim. Você tem o nome de Deus. Ok, ok. Os caras são mais rápidos. Eu lá, Os caras dos caras. Os caras dos caras dos caras. Os caras. O que? É um... Obrigada. O que é o sabor... é igual que o sabor da água. É sim, é sim, é sim. Você tem uma louca, a sensação vai mudar. Obrigada, Guilherme. Ela me parece muito. Esse cara... não pode ser tão feliz com os outros. O que é isso? Mas eu acho que você não perdeu, eu acho que... Se você não quer dizer nada... Ou seja... Ou seja... Ou seja... Me dá um pouco de açúcar. Ah... 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 Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. O que é isso? Não há uma forma de se tornar o que está acontecendo. Acho que devemos encontrar uma espécie de uma espécie de luz. É uma espécie de uma espécie de luz. Você é o que eu conheço? É sempre que você conhece a vida antes, mas não é um problema. A espécie de ser mudançado, você pode fazer uma escolha. Ah, tem um pequeno pequeno pequeno. Ah, é um 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 Eu não acredito que ele estava se guardando no fogo, ainda bem que não se veja. Ah! Ah! 外面看起来已经很大了 结果里面的空间更大 毕竟是神奇帐篷嘛 里面比外面大 故事里不也经常出现这样的场面吗 Ah, está aparecendo um novo caminho. Este é o último caminho, não é? Enxia, Enxia, já está chegando o maior trânsito. O último que fazer é fazer é para a luz do maior trânsito. Hum... Já está chegando depois, a luz do maior trânsito, é um tipo de barra de trânsito. Vocês viram um barra de trânsito? Eu não. Eu me lembro. 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 Não, 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 Ah, então vamos precisar guardar a luz da luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você... Eu acho que é muito bem. Você não viu o que foi em casa? Não precisa de um grande jogo de poder. Eu também comprei um jogo no dia. Sim, eu sempre uso esse jogo para vender a tães. Foi a sua produção de um grande produto. Se o grande produto é desfile, o que é o que é o que é mais importante. Quando a gente se tornou em um sorriso em um sorriso, não é um sorriso em um sorriso. Mas, se você quiser pensar em um sorriso em um sorriso em um sorriso. Oh, então, se tornou o sorriso, o sorriso é um sorriso como uma vida, não é uma escolha. Então, vamos encontrar três coisas. Ainda mais uma vez. Mas... A gente tem que gastar muito tempo. Desculpe. Vocês, de repente, vamos lá para ir para o tempo. Eu vou levar. Tchau. 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 Não tem nada, vocês também estão muito felizes hoje, vamos lá. Ok. Mas eu e Yurá já fizemos alguns alimentos. Edea tem um alimento e alimento, não é assim. Então, vamos lá com o alimento. Eu fiz o alimento, é um alimento. Você também pode fazer um alimento. O que é que é? Tem um problema. A Céline de Céline. A Céline de Céline de Céline. A Céline de Céline de Céline. Ah, está errado. A Céline de Céline de Céline. Ah, então eu não tenho nada. Ah, Yolanda. Como você está com essa cara? Ela... Você não sabe. Ela está em casa da cozinha. Olha... A Céline de Céline de Céline. É uma pesquina com ela parece ser優 raisedeiro. Assim que eu tenho aqui para você ter esse bairro barra. Até assim, digamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.